O STJ negou o recurso de um policial militar que buscava ser promovido em virtude dos serviços prestados à corporação. O profissional, integrante da Polícia Militar de Goiás, queria receber a promoção por ato de bravoura. A modalidade está relacionada à prática de atos incomuns de coragem, audácia e que ultrapassam os limites do dever cumprido durante as operações militares. No entanto, o pedido foi negado pelo comandante-geral da Polícia Militar Goiana. O policial entrou na justiça questionando o indeferimento da promoção. Ele sustentou que desenvolvia as atividades com profissionalismo e comprometimento com a segurança pública e que se tornou exemplo para os colegas de trabalho após capturar o infrator fora do horário de serviço. Afirmou ainda que o comandante do batalhão em que trabalhava redigiu um despacho em favor da promoção. Mas a comissão responsável pela análise do caso rejeitou o pedido. O policial teve o mandado de segurança negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, em recurso ordinário, ele insistiu na promoção. Mas o relator do caso na segunda turma, ministro Erma Benjamin, manteve o entendimento de segunda instância. Ele ressaltou que o ato administrativo está submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública. Diferente do que aconteceu com o policial militar de Goiás, o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Heitor Teodoro da Silva, conseguiu a promoção por ato de bravura. Em maio do ano passado, durante a realização de uma ronda na cidade de Samambaia, ele se deparou com uma loja em chamas e, rapidamente, iniciou a retirada das diversas famílias que moravam no local. Ao perceber que uma criança não respondia ao chamado dele, não pensou duas vezes. Ou essa criança está sozinha ou está dormindo. Os pais estão dormindo e não estão vendo o que está acontecendo. Foi aí que me deu o start, me deu a iniciativa de tentar ver como é que eu poderia chegar naquela criança. E aí eu parti para arrombar aquela porta para adentrar o local. Pensei em agir rápido porque a gente não tinha noção de quanto tempo o bombeiro ia chegar. Se chegaria em dois minutos, em dez, em quinze, como é que seria. E até para evitar o mal maior. Na época do acidente, Heitor era cabo e salvou 22 pessoas. Pelo ato de coragem, foi promovida sargento e recebeu várias condecorações. Medalhas que ele carrega com orgulho. Eu me sinto honrado de representar a polícia militar. Porque esse é um trabalho que nós, policiais militares, fazemos todos os dias. Nós salvamos vidas. E o reconhecimento foi uma consequência. Música Música Legenda por Sônia Ruberti